Seu Chequemate de volta, nessa noite de segunda-feira, mais uma vez na sua TV Babitonga. Hoje, nossa entrevista com o escritor e professor Davi Gonçalves. Professor, nós falávamos aí da confraria, desse marco aqui em Joinville, e claro, espalhado por todos os lugares já, essa criação, essa produção, esse chacoalhar literário e cultural que foi há três anos e está crescendo. Essa sua análise de que ajudou bastante, se já existisse na sua época, teria lhe empurrado muito mais rapidamente para produzir o que já foi produzido. E dali surgiu a associação com a confraria das letras, que é um braço, digamos, executivo do que você precisa fazer. O professor tem exemplos aí, antologias e uma recente aí, a Saga Nossa. Queria que o professor falasse um pouquinho sobre isso, de como esse pessoal que está na confraria do escritor, que está ali envolvido, que quer produzir, quer conhecer, pouca gente conhece os textos dos autores, inclusive locais, como é que esse pessoal pode ajudar a fortalecer a associação? Perfeito. Olha, a confraria, que é uma criação da Biblioteca Pública, Rolf Collin, foi realmente algo importantíssimo para a nossa cultura, porque reuniu veteranos e jovens. Tem muitos jovens. Exatamente, fomentando exatamente a cultura local. Agora, a associação saiu daí. A associação é uma instituição legal, onde não só reúne as pessoas de Joinville, mas também de outras cidades e até mesmo de outros estados. Então, a associação já reúne os escritores compromissados que querem realizar algo, que querem expor o seu trabalho, pessoas que já têm produção e novas também, que estão produzindo e que queiram publicar. Então, a associação vem exatamente pegar as ideias que a confraria das letras estava, está e estará fomentando a nível de futuro e traz para o meio da associação e ela coloca em prática, permitindo que os novos escritores e veteranos façam uma interação e publiquem os seus textos. É, a gente vê a alegria de tantos, né? Exatamente. Tinha uns textos, nunca imaginou ter um texto no livro, né? Perfeitamente. E olha, a associação não tem dois anos. Não tem dois anos. É um ano e meio. São quantas antologias, mini-antologias? Mini-antologias, nós já editamos a quinta. A quinta. E já deve estar em processo da cesta. É, nós já estamos pensando na cesta, né? Tudo de forma cooperativada também. É, essas edições não têm ajuda do Estado, não têm ajuda de prefeitura, não têm ajuda de empresas, nada. É feito exatamente com a contribuição mensal de cada associado, de cada escritor, né? Então, que é apenas R$ 20,00. Mas que é revertido em termos de edição, de publicação dos seus textos, e assim por diante. Não, e isso mostra a força de que quando as pessoas se unem, isso em qualquer setor, elas conseguem realizar os objetivos comuns, coletivos. Exatamente. A associação, a cooperativa, deixa o seu povo, os participantes cada vez mais fortes. O que um faria sozinho demoraria tempo. Claro. Juntos nós podemos realizar uma tarefa de gigante. De gigante. E isso nós estamos fazendo. Então, tem até em mãos aí uma tarefa de gigante. É, nós temos aqui. Queria até que... Você tem o Saga Nossa, é, professor? O Saga Nossa, que é o primeiro livro da associação que nós estamos lançando essa semana na Feira do Livro. Foi lançado, né? Foi lançado na Feira do Livro. E que reúne aqui... São quantos autores? São 22 autores. Inclusive, tem o Salvador Neto aqui. Ah, pois é. É, exatamente. Abriram espaço aí para o meu... É, com a poesia e crônicas aqui, o Salvador Neto, né? Eu também tenho um conto aqui, inédito, que está sendo publicado nesse livro. Isso é muito bacana. Isso é um sistema de cooperativa. Sim. Os autores cooperaram com um X de dinheiro e nós editamos o livro. Ora, se fôssemos esperar que isso acontecesse, simplesmente... Se esperar um apoio do governo, do projeto tal... É, nós até tentamos, mas as pessoas não toparam. Não toparam. Eu acho que eles não gostam quando há algo assim se criando no sistema de cooperativa. Algo independente. De associação. É, independente, pensando diferente. Precisa de um... Tem que ter um braço amigo, tem que ter alguém que... Exatamente, né? Então, parece que eles não gostam muito disso. Mas este livro, Saga Nossa, representa a força que uma associação pode ter. E nós não vamos parar no primeiro livro, porque a ideia, Salvador, é exatamente o Saga Nossa. Vai ter o Saga Nossa 2, 3? Não, este aqui vai ser um... Como é que pensa? O Saga Nossa, nós estamos pensando em fazer um selo da nossa editora. Olha que bacana. Um selo. Saga Nossa. Saga Nossa. Que é um nome bonito para o selo, realmente, de uma editora. Então, a associação está compondo uma editora. Poxa vida. E isso vai facilitar a edição de todos os nossos autores. Olha, e você que tem que ter os seus textos, tem que participar da confraria da associação, tem que vir com isso. Olha, você que é professor, você que é aluno, que está escrevendo, não guarde na gaveta. Olha, eu costumo dizer o seguinte. Não tem a vergonha, né? E quem guarda o texto na gaveta vai alimentar as traças. E quem guarda o texto no computador vai alimentar os vírus. Os vírus. Então, a gente quer que realmente as pessoas... O computador é uma gaveta nova, né? É, é uma gaveta. É uma gaveta virtual, né? É uma gaveta virtual. Então, ao invés de guardá-la, vamos colocá-la, porque daí nós nos motivamos, nós criamos uma fé inabalável na literatura e começamos a mostrar que Joinville, ou o Estado, podem fazer uma literatura realmente muito boa. Muito boa. Porque até recentemente, em Salvador, o que se pensava de Joinville, ainda muitos pensam que é que se fazia realmente o quê? Produtos aqui, palpáveis, né? Produtos industriais. É, industriais, é. Um PVC, uma geladeira, um freezer. Um motor. Um motor, um parafuso. Isso, ó. É, isso realmente as pessoas pensavam. Um festival de dança, talvez. É, o festival de dança é um exemplo. Peça das Flores. Exatamente. Agora, literatura, não. Então, inclusive, nós não temos ninguém de Joinville que possa nos representar na Academia Catarinense de Letras. Ninguém. Não temos. Quer dizer, nós precisamos criar, pelo menos que uma ou duas pessoas. Falta fortalecer, né? Representar a atividade, tomar corpo, mostrar que nós estamos fazendo algo. E esse algo realmente é forte. Algo que esteja realmente dizendo às pessoas. Olha, Joinville tem uma boa literatura. Não pode ficar de fora. Joinville tem uma boa literatura. Tem bons autores. Tem gente nova escrevendo. Eu vejo agora na Feira do Livro que aconteceu, que as pessoas novas lançando livros. E muita gente. É, a gente não sabe ainda avaliar se a obra é boa ou se não é. Outra iniciativa elogiosa, né? Que luta ano após ano para estar viva. É, exatamente. Olha, é um sucesso. A Feira do Livro é comandada pela Sueli, por tantas outras pessoas aí, pelo grupo. Realmente merece elogios mais sensacionais. Professor, e dessa turma, o senhor que preside a associação com o Fraria, quantos são novos aí? Nunca teriam publicado algo? Tenho visto o seu nome num livro. O senhor tem noção? A nossa associação... Além dos veteranos, que não é da mesma, sabe? Eu já sou veterano realmente, né? Mas nós temos em torno de 50 associados. 50. E uma parte desses 50, em torno de 25 a 30, são novos que estão publicando. É que nós estamos abrindo espaço, estamos abrindo uma oportunidade para eles mostrarem os seus trabalhos. E qual é o próximo projeto da associação? Olha, nós temos muitos projetos. Inclusive, realizar neste ano o segundo encontro dos escritores catarinenses. Segundo encontro, já. Segundo encontro. Nós realizamos o primeiro em novembro do ano passado e tivemos um sucesso extraordinário. Com toda dificuldade. Com toda dificuldade. Não houve ajuda de nenhuma instituição. Ninguém estendeu a mão assim? Vamos lá te ajudar. Até torceram para que a coisa não acontecesse. Mas aconteceu, tivemos sucesso. Nós nos reunimos aqui num dia 120 escritores. 120 escritores. E o projeto deste ano será... Para que mês, Davi? Novembro. Novembro. Novembro deste ano. O projeto é a gente reunir aqui em torno de 200 pessoas. 200 escritores. E assim por diante. 200 escritores. Então, nós não queremos fazer... Um dia só? A ideia é um dia só novamente? Desta vez nós vamos fazer um... Tentar ampliar isso? É um dia e meio. Uma noite e um dia todinho. Uma abriendo noite. Trazendo bons palestrantes, bons escritores. Discutindo a nossa literatura. Propondo alguns rumos. Que é isso que nós precisamos fazer. E o Davi Autor. Vamos entrar para o Davi Autor novamente. Ele começou lá no Pote de Ouro, né? Você falou do Pote de Ouro. Aos 14 anos, né? Aos 14 anos. E livros de marketing, de vendas e como você constrói. Como é que o Davi criou, construiu, fez essa construção de personagem? Não só o Guimarães Rosa ou o Graciliano Ramos ajudou? Todo mundo ajudou. É, como é que o Davi cria? Como é que vem essa criatividade para o seu romance ou para os seus contos? Bem, praticamente todos os meus contos de romance se passam dentro de uma área agrícola para a área urbana. É o que eu chamo do exo rural. Essa vivência, então? É uma vivência minha. Porque como eu sou uma pessoa de sítio e ajudei meus irmãos a trabalhar em campo, ajudei meus irmãos a trabalhar na roça, então eu fui observando toda essa gente. Mas eu fui testemunho, como você também deve ter sido, do exo do rural. Sim. Então o exo do rural foi... Até hoje continuou, não terminou. A questão está mais difícil ainda hoje. O exo do rural começou no Brasil no final da década de 60 e intensificou na década de 70 e na década de 80, onde as pessoas viviam em pequenas propriedades, no interior, em cidades pequenas, por toda Santa Catarina, o estado do Paraná, o estado de São Paulo, enfim, o Brasil todo, né? E com o avanço da tecnologia, o campo foi ficando deserto e essas pessoas vieram para a cidade. E essas histórias permeiam todos esses teus livros. Toda uma história do Brasil. Joinville, inclusive, está com essa população por causa do exo do rural. Exatamente. Davi, está acabando o segundo bloco e essa tua vivência que está nos teus livros, nós já voltamos falando do Sangue Verde, que é o novo livro que Davi estará lançando no mês de maio. É só um instantinho, fique com a gente. Já voltamos com o seu Checkmate. E aí